Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui de novo para mais um vídeo na prática para vocês. Esse é um cenário bem incomum na verdade, essa é uma família com vários cães no mesmo espaço e inicialmente eu estou trabalhando com o Thor, que é esse cachorro marronzinho que vocês estão vendo aí. Vocês já devem ter visto um vídeo anterior dele, o Thor é um cachorro extremamente reativo, principalmente com pessoas estranhas e o fato dele viver em uma casa com vários cães juntos, acabou fazendo dele, com pouca liderança na verdade, acabou fazendo dele um cachorro um pouco mais dominante nesse cenário. A palavra dominante nem seria tão aplicável no caso dele, é mais uma questão territorial. Eu acho importante vocês verem nesse vídeo a diferença do comportamento do Thor, que é o cachorro marrom, para o comportamento das outras que vocês vão ver aí, porque eu trabalhei muito mais com ele do que com elas. Essa cachorrinha preta que vocês estão vendo, ela é uma cachorra que também não tem tanta familiaridade com estranhos, ela tende a reagir se ela estiver em uma situação de muito estresse, mas no geral ela se afasta. Então, é bem comum para ela estar nesse cenário junto comigo, principalmente porque os donos estão nesse mesmo ambiente. Então, eu estou trabalhando a comida do dia deles e a gente está fazendo trabalho de distração, conduração, tem interfone e campainha tocando. Eu tirei o som porque eu quero que, o que eu acho que é o mais importante para vocês entenderem agora, é a dinâmica do espaço. Esses cães tendem a correr para a porta com todos os barulhos, circular de forma compulsiva pela casa. E esse é um tema que eu falo bastante nos meus vídeos. Vocês vão ver essa terceira cachorrinha mescladinha aí, ela é a mais recente nesse grupo, ela ainda está se achando dentro desse contexto, então ela tende a circular o tempo inteiro, seguir as pessoas da casa o tempo inteiro. Vocês vão me ver usando bastante linguagem corporal com ela para criar espaço. Eu falo muito para vocês sobre a questão do respeito de espaço e criar espaço dentro de casa. Isso é um erro fatal que muita gente comete e você acaba gerando cães com a mente muito acelerada o tempo inteiro, sem saber exatamente o que fazer dentro daquele espaço, principalmente diante de distrações. Vocês vão ver que tem gente ali na cozinha, está vendo? Essa cachorrinha que eu citei, você vê, ela é a única que é a mais nova ainda. Então, ela é bastante insegura em algumas situações, ela tende a seguir pessoas, mas como ela é muito sensível, só a linguagem corporal no momento exato com ela é o suficiente. O Thor, que é o cachorro marrom, é o caso mais intenso dessa casa. Ele já não me mordeu exatamente não, mas já tentou me morder umas duas vezes. Então, veja que assim, o fato de eu ter trabalhado com ele um pouquinho mais de tempo, faz dele nesse momento específico um exemplo. Por mais que o comportamento dele e as características dele façam dele o caso mais intenso da casa, nesse primeiro momento, ele é o que está se comportando melhor. Você vê a cachorra mescladinha, Mel, que eu falei para vocês no início. Eu tenho que mover ela bastante com linguagem corporal. E vocês veem, agora que o dono está atrás de mim, a cachorra preta tende a querer ir para ele também. Mas é muito importante a questão do espaço, tá gente? Veja que o Thor se rendeu com muito mais facilidade, porque a gente já trabalhou isso algumas vezes. É extremamente importante, principalmente no cenário de matilha, quando você tem vários cães juntos, que você crie isso. Saiba criar esse momento de espaço, saiba criar esse momento de tranquilidade. Num ambiente com vários cães ao mesmo tempo, e é o caso desse ambiente aí, no momento de explosão, de extrema excitação, esses cães tendem a redirecionar um para o outro. São as famosas brigas entre os cães que você vê direto, em portão, quando eles estão agitados demais, eles não conseguem chegar no target, eles redirecionam um para o outro. Vocês vão ver agora um pouco mais de intensidade do Thor, por causa do dono atrás dele. Mas é importante eu deixar claro para ele o que eu quero dele. Nesse momento é muito importante ele continuar seguindo a minha orientação, mesmo sabendo que o dono dele está ali atrás. Então, é controle de impulso, é respeito de espaço, é tolerância, é o cachorro saber seguir a sua orientação. Vocês podem ver que a expressão dele ainda é bem agitada, ele vai quebrar várias vezes a minha orientação, várias vezes eu tenho que redirecionar ele, mas esse é o trabalho. Veja uma coisa importante que é o seguinte, eu estou usando comida, mas eu estou usando comida com muita duração. Então, vocês vão me ver, dá um pouquinho, uma bolinha de ração no intervalo específico. Eu quero sempre pedir mais, eu quero pedir mais, pedir mais. Se você usar comida aqui, nesse cenário, dando o tempo inteiro, intervalos muito curtos, você tem um cachorro com a expectativa muito alta e isso gera também um pouco de ansiedade. Então, o que eu quero é intervalo, está vendo? Então, eu dei um tempo maior, a Mel já deitou, eu dei um espaço maior entre eles, inclusive. Ou seja, eu quero que eles deem espaço para mim e eles deem espaço para eles mesmos, entre o grupo deles. É muito importante essa prática, tá, gente? Quem tem grupos de cães em casa tem que saber trabalhar isso. Veja aqui, o fato do dono ter se movimentado fez com que os cachorros todos fossem atrás dele de novo. Olha só quem ficou. O caso mais intenso, o caso mais difícil. Então, está muito relacionado à questão de relacionamento que eu falo para vocês o tempo inteiro. O quanto você se impõe, o quanto você pede o seu espaço, o quanto você deixa claro para os seus animais o que você quer. Esses cães, eles, genericamente falando, são tranquilos, mas eles tiveram pouco contato com o universo social. Poucas saídas na rua, eles não têm tanto hábito de ver pessoas estranhas. Então, tudo para eles é novo. Isso é um estágio muito recente mesmo. Nesse primeiro momento, é muito importante que seja dedicado muito tempo para cada um deles. Vocês vão ver que surgiu aí o quarto elemento, essa outra cachorrinha da casa. Esses são os quatro mais jovens da casa. Então, são cães jovens que podem e devem aprender bastante, mas é muito importante que a pessoa tenha orientação. Ou seja, você como dono tem que dar orientação. Vocês vão me ver dedicar bastante tempo a ele, no caso, o dono desses cães. E enquanto eu estou fazendo tudo isso, o único cachorro que não quebrou a minha orientação foi o Thor, o mais difícil. Então, eu foquei bastante nele no início, porque eu sei que ele é o gatilho, ele desencadeia uma série de reações nos outros cães. Mas o que é que está faltando aí para o resto? Fazer o mesmo processo. E, nesse caso, é muito difícil você fazer isso com quatro cães ao mesmo tempo, quando você tentou um grupo grande que não tem fundação. Então, eu estou trabalhando bastante o Thor. E, na verdade, eu estou introduzindo esse exercício para ele, explicando exatamente o que ele precisa fazer. Veja essa cena agora, que eu acho interessante vocês verem. Essa cachorrinha feita mais magrinha, ela chegou muito perto do dono. E você vê que ela encostou nele totalmente. Aquela coisa do cachorro inseguro, que gosta na pessoa, porque não se sente bem no próprio espaço dele. Então, eu pedi para ele se afastar e deixar ela participar desse processo. Essa cachorrinha magrinha, ela é a mais insegura desse contexto. Ela tende a sair correndo, ela não chega perto de ninguém, porque ela não foi exposta a nada disso. Então, agora é muito importante que eu seja uma figura neutra e que eu deixe claro o que eu quero. O exercício não está diretamente relacionado a ela. Estou focando sempre mais no Thor. Mas eu estou usando ele agora como exemplo, que eu acho importante vocês verem esse cenário. Veja de fora como é complicado você ter um grupo de animais que não sabe o que fazer. E como é trabalhoso e exige muita energia da sua parte para manter esse grupo todo estável. Então, eu acho que o grande objetivo desse vídeo para vocês, gente, é o seguinte. Para quem tem grupos de cães, dois ou mais cães dentro de casa, tá? Dedique tempo, trabalhe cada um desses cães de forma separada, no início principalmente, para que depois você possa introduzir o resto do seu grupo. Um de cada vez. Crie a fundação. Crie tolerância. Com distração, com distância, com duração. É muito importante esses exercícios. Você quer ter uma vida social bacana, você quer que as pessoas possam ir na sua casa também. Mas para isso, você tem que dedicar tempo. Eu achei interessante fazer esse vídeo porque não tem muito tempo atrás, o Thor era um cachorro que jamais faria isso. Ele é extremamente alerta, excitado. É aquele cachorro que é agitado ao extremo. E mesmo ele deitado no chão, vocês podem ver a postura, as orelhas, assim. Ele tem muita dificuldade em relaxar. Então, ele é um cachorro que demanda muito tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Esse é um cachorro que já teria me mordido há três semanas atrás. Mas isso é um trabalho de fundação, de tempo, de muita dedicação. Em grupo, todos eles nessa casa vão ter que fazer isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é... Depende de vocês, tá, pessoal? Criem esses exercícios dentro da casa de vocês. Trabalhem bastante em duração, que os cães vão entender. Não desistam, requer tempo, requer energia. Mas isso se materializa se vocês se dedicarem o suficiente, tá bom? Beijo grande, pessoal. Espero que ajude vocês. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho